Aí, Jéssica, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Você quer que eu imite o Lindomar pra você imitar que tá tendo ADR com ele? Sim, sim, sim. Ele tá me tirando de papagaio, filha? Ai, eu só preciso atuar. Eu não sou ator. Mas quem precisa ser ator hoje em dia pra atuar, garoto? É verdade. Aí, Muxu, tá ligado, né? Que eu tô aqui em jornada dupla, quero acréscimo na tarifa, hein? Dois papéis aqui, mano, mas firmeza, vamos lá. Vai, põe esse paladinho também, vai. Então, firmeza. Vai. E aí, Jéssica, firmeza? Não gostou? Tem que ter sotaque. Mas eu tenho sotaque. Eu não quero sotaque do Capão Redondo, ok? Ok. Eu quero sotaque de Minas. Tá bom, tá bom. Ô, Jéssica! Eu tava lá pastando no parque. Que pastando, garoto? Lindomar não é pastor, não. O garoto é inteligente, foi estudar fora, Sorbonne. Ô, Jéssica! Eu tava lendo, Sartre. Gente, maravilhoso, mas cuidado aqui, ó, pra não ter um deslocamento da mandíbula, tá? Caramba! Eu queria te pedir desculpas. Eu queria te pedir desculpas. Eu queria te pedir desculpas, Lindomar. Ô, Jéssica, tem coadição isso não, entendeu? Eu vim pensando no acê. Tudo que eu faço é pro acê. Você tá um pouco parecido com o Nerson da Capitinga, mas... É, eu realmente, Lindomar, eu queria te pedir desculpas mesmo, sabe, por ter esquecido do nosso aniversário de namoro. Ó, Jéssica, você esqueceu do nosso aniversário de namoro. Olha, eu vou te dizer, eu não dou conta disso. Eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer... Usiimos, vamos... Voito, vejo né. Obrigado.